Parabéns trabalhadores e trabalhadoras de Grajaú. Desejo nesta data, tudo de bom para todos, desejo que Grajaú, nós todos juntos, trabalhemos forte e decididamente, unidamente, para que promovamos o desenvolvimento de Grajaú em todos os aspectos. Desta forma, abramos oportunidade de trabalho para todas as pessoas que precisam e necessitam trabalhar em nossa terra. De modo que é este o nosso compromisso, de tudo fazer em benefício da população, particularmente, abrindo oportunidade de trabalho para profissionalização dos cidadãos e cidadãs, principalmente dos jovens, para que eles se engajem no sistema de trabalho, no mundo do trabalho em nosso município. Muito obrigado e felicidade para todos.